Por que tão sérios ouvintes? Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e a loucura é como a gravidade, basta um empurrãozinho. O meu nome é Priscila e pode parar de chorar agora, Gery de Leto. Muito boa. Meu nome é Crisci e esse filme do Joker put a smile on my face. Meu nome é Nicássio e a moral da DC é tirar os heróis dos filmes. É o que atrapalha, né? É o que atrapalha, deixa só os filmes. Acho que é essa, amor, não. Lembrando então que nós temos um apoiador, a Unip, que apoia projetos de escolas públicas, então ela merece sua matrícula em graduação ou pós-graduação. Eu queria fazer uma referência aqui a um outro podcast que eu participei, que é o Escola Pública Podcast, lá do Luciano Seiga, né? Então procurem lá o episódio 7 e 8, onde a gente faz a comparação dos ensinos de escolas de São Paulo. E aí